Essa cena você já assistiu no Supercanal. A notícia dava conta de uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-251 em Salinas, Minas Gerais. A cachorrinha estava sendo transportada em local que impedia sua movimentação, descanso e impossibilitava de fazer suas necessidades fisiológicas, bem como exposta ao sol, frio e em condições degradantes e de perigo por um longo período de tempo. Uma viagem de Campinas, São Paulo até o município de Livramento, na Paraíba. O caminhoneiro e a tutora foram detidos pelo crime de maus tratos e a cachorrinha resgatada pela Polícia Rodoviária Federal. Já essa imagem é inédita. Após o resgate, cuidados, comida, descanso, banho e alimentação. Quem reside em Salinas já se deparou com a cena da cachorrinha amparada pelos policiais. Em postagem na rede social, a PRF deixou para os internautas a tarefa de sugestão de um nome para a mais nova companheira. Dentre as sugestões estão Vitória, Menina, Luna, dentre outros. Qual é a sua sugestão? É só deixar um comentário.